VIVA MALTA O MEU NOME É RUBEN BRANCO E EU SOU A STANDUP CAMIDIAN E NO VÍDEO DE HOJE VAMOS FALAR DO NOVO PROGRAMA DO BRUNO NUGUERA PRINCIPIO MEIO E FIM VIVA O MEU NOME É RUBEN BRANCO E EU SOU A STANDUP CAMIDIAN TUDO AQUILO QUE VOVÊ NESTO VÍDEO SÃO PIANAS POR ISSO VÃO PROCESSAR A RUBEN DO CREIO ANTES DE MAIS A MALTA QUE DIGA RUBEN TÁS COM A MESMA ROUPA O VÍDEO FOI RAVADO LOGO A SEGUIR AO VÍDEO DE ONTEM POR ISSO NÃO VÍDEO DE ONTEM SOBRE O QUINTO EPISÓDIO DO HELL'S KITCHEN BASTA IRES AQUI AO CANAL E TÁ LÁ O VÍDEO NÃO MAS O QUINTO EPISÓDIO EU NÃO VÍOS ANTRIORES ESTÁ DESCANSADO EU TENHO FEITO O RESUMO TODAS AS SEMANAS POR ISSO PODES VER TODOS ESSES VÍDEOS AQUI NO CANAL ANTES DE MAIS TU QUE VISTE O PRINCÍPIO MEIO E FIM O PRIMEIRO MOMENTO DO VÍDEO É PARA TI MANO PORQUE EU VOU-TE MOSTRAR UMA SCENA QUE EU CONSIGO FAZER E QUE TU NÃO CONSEGUISTE FUE ISTO BEM, ACABOU O PROGRAMA AH, SABE TÃO BEM VER UM PROGRAMA A TELEVISÃO SEM QUERER E CORRER POR UMA REDE SOCIAL QUALQUER A DAR A MINHA OPINIÃO É PÁ, EU SEI QUE ISSO VAI PARA SER UM BOCADO PARADOXAL TENDO EM CONTRA QUE EU TOU A FAZER UM VÍDEO A DAR UMA OPINIÃO A DIZER QUE AS PESSOAS NÃO PRECISAM DE ESTAR SEMPAR A OPINIÃO MAS MANO, O QUE É QUE ACONTECEU COM ESTE PROGRAMA QUE FEZ COM QUE ESTA MERDA DE REPENTE FOSSE UMA DISCUSSÃO SOBRE CLUBOS DE FUTEBOL NESTO MOMENTO O TWITTER ESTÁ DIVIDO AO MEIO ENTRE AS PESSOAS QUE DIZEM ASSIM MALTA, ISTO É INCREÍVEL E MALTA QUE DIZ, ISTO É UMA MERDA E EU FICO COMO ASSIM? PORQUE NA MINHA OPINIÃO, NENHUM DOS LADOS ESTÁ CERTO SE TU ME DISSERES ASSIM OH RUBEM, MAS TU NÃO GOSTASTE? GOSTEI OH RUBEM, MAS TU NÃO ACHAS QUE É A MELHOR COISA QUE FOI FEITA NA TELVISÃO? NÃO MANO NÓS PODEMOS OLHAR PARA ESTE VÍDEO PARA ESTE CONTEUDO E DIZER ASSIM TÁ BOM PÁ GOSTEI PÁ A SEMANA VOU VOLTAR A VER PUTE, ISTO É O MELHOR PROGRAMA DA HISTÓRIA NÃO É PÁ E O MAL DE TU DIZERES QUE ISTO NÃO É O MELHOR PROGRAMA DA HISTÓRIA É QUE VEM UMA HORDA DE MALTA DIZER ASSIM TU É QUE ESAS ESTÚPIDO PÁ PORQUE NÃO PERCEBES QUE ISTO AQUI ISTO É INCRÍVEL PÁ ISTO É GENIAL PÁ ISTO É O MELHOR PROGRAMA DE SEMPRE PÁ NÃO PÁ É BOM É BOM É BOM É BOM É BOM Ninguém vai dizer que O problema é uma merda Quem disser isso também está a ser estúpido Está a ser estúpido Porque o problema é fixe Vê-se bem PÁ Muito bonito o programa É divertido Eu só tenho um problema com este programa O Bruno Nogueira é contratado depois do bicho Um ano na SIC Meses de promoção ao princípio, meio e fim E o que tu me dás, mano É um brainstorm Se tu me disseses que este programa estriou Um mês depois de terminar o bicho Tipo Entrei na SIC Passado um mês fiz isto Tudo bem Quando tu me dizes Que este é o resultado de um ano, mano Que é Vamos meter quatro gás A debater ideias A trocar ideias E depois vamos filmar o resultado Eu fico Opa, tudo bem Se o conteúdo é fixe É Se é a melhor cena do mundo Não, mano Mas a liberdade, mano A liberdade de poderem fazer isso O Bruno Nogueira tem a liberdade para fazer tudo, pá Isto não é como se de repente a SIC dissesse Não, nós agora somos um canal que apoia Acima de tudo conteúdos novos Abordagens inovadoras Não A SIC vai dizer Nós agora somos um canal que contratou o Bruno Nogueira Por isso não nos podemos meter com merdas Contratámos o Bruno Nogueira Nós sabíamos do que é que nos estávamos a meter Nós sabíamos do que é que nos estávamos a meter E esse é o meu ponto O Bruno Nogueira Que fez o Odisseia Que fez o Som de Cristal Que já nos habitua a uma abordagem pouco convencional Dentro do panorama nacional Daquilo que é colocado na grelha televisiva Fez mais do mesmo Não estou a dizer que o projeto é repetitivo Aquilo que ele já fez Estou a dizer que Eu não esperava Uma coisa dentro dos padrões da SIC E adivinhem Dá para eu dizer isto Tudo aquilo que eu acabei de dizer E mesmo assim dizer O programa é bom Não é incrível Eu podia dizer assim O programa é bom Ai mas é o melhor de sempre Não Para de ser estúpido Ai é uma merda Não Para de ser estúpido É bom E mesmo assim E repara Mesmo achando que o programa é bom Isto aqui se calhar é que vai chocar algumas pessoas Mas É na boa Malta não gostar Como assim? Não é? Não é fodido? Imagina Dá-se uma cena E vê malta que não gosta Puta Há malta que não gosta de carne maturada Há malta que não gosta de reação Há tanta coisa que eu gosto E malta que não gosta E de repente Sai esta merda E há um certo Um certo sentimento pedante Na malta que viu o programa e gostou Diz E pá Quem não gosta é porque não percebe E aí tu depois vais ver os comentários E é Toda a malta que viu E que gostou Diz assim É pá O público não vai perceber O público não vai perceber E tu pensa aí e diz Pá está toda a gente a dizer Que o público não vai perceber Pois vocês são o público Sim E toda a gente diz Que o público não vai perceber Sim Então tu diz uma Ou ninguém percebeu Ou toda a gente percebeu E mesmo percebendo Pode não gostar É pá isto é uma loucura do caralho O que eu posso dizer Em relação ao princípio E o meio e fim É que é fixe nós vermos Este tipo de conteúdos Na televisão portuguesa Não tiveste isso na televisão portuguesa E estás a ter agora Se tu me disseres É inovador A nível mundial Não Tu já tiveste isso Noutros locais Mas é ótimo Nós termos alguém A dizer assim Pá isto é uma oferta válida Para Portugal meu Se calhar Vai abrir espaço Para mais uma série de conteúdos Que são um bocadinho mais rebuscados Que não teriam A abertura suficiente Na grelha para entrar Caso este programa Não tivesse aberto a porta para eles Isso para mim É o que realmente Eu destaco aqui O facto de poder dizer assim Isto vai ser bom a longo prazo Por isso a guerra Entre isto é incrível Ou eu odeio isto Acaba por cair Um bocado em saco roto Tendo em conta que A existência do programa em si É fixe O conteúdo é fixe Nós não temos de ter Uma opinião tão extremista Em relação a um programa de televisão As pessoas podem não ter Os mesmos gostos que vocês Oh Ruben mas este vídeo Nem parece teu pá Não ofendeste ninguém Até foste muito sensato Eu sei mano Sei mano Às vezes também é preciso Agora reparem Quão estúpida a malta Tem de estar a ser Para ser o Ruben Branco A dizer Oi Calma esse caralho É o mesmo que tu teres O teu amigo alcoólico A dizer assim Puto não achas de estar a beber a mais Vejam o ponto em que vocês estão Isto é a minha opinião Eu não sei se concordam Se não concordam Mas se concordarem ou não concordarem Sabem onde é que me podem dizer isso? Nos comentários Exatamente Ou ao vivo No Teatro Santa Bandeira Porque eu vou lá estar no dia 21 de maio A partir das 20h30 Num espetáculo de stand-up comedy Por isso diz-me Pessoalmente a tua opinião Sobre este programa Que possivelmente nessa altura Já acabou Acho eu Acho que aquilo tem poucos episódios E já está vindo nessa altura Mas pronto Se quiserem Os bilhetes já estão à venda CTT Vorten Fnaco Casa Riquelais Militaria do Teatro E comprem bilhetes E apareçam lá Tá Então vá Má logo Má logo Má logo Má logo Má logo Má logo